Confesso a Ti, Senhor E fraco eu sou Tão fraco eu sou Mais forte Tu és Eu venho a Ti, Senhor Sem nada pra dar Só quero pedir Vem e ajuda-me, ó Deus Confesso a Ti, Senhor Que fraco eu sou Tão fraco eu sou Mais forte Tu és Eu venho a Ti, Senhor Sem nada pra dar Só quero pedir Vem e ajuda-me, ó Deus Um coração quebrantado e humilde Não rejeita, Senhor Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir Por misericórdia Confesso a Ti, Senhor Que fraco eu sou Tão fraco eu sou Mais forte Tu és Mais forte Tu és E deixe-me, ó Deus E deixe-me, ó Deus Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir, Deus Por misericórdia nós clamamos Faz chover Faz chover perdão e graça Sobre mim perdão e graça E lava-me, Senhor Pois hoje eu preciso do Teu amor Faz chover perdão e graça Sobre mim perdão e graça E lava-me, Senhor Pois hoje eu preciso do Teu amor Faz chover perdão e graça Sobre mim perdão e graça E lava-me, Senhor Pois hoje eu preciso do Teu amor Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor Amém